Música 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 Campinas tem jeito, é março pra prefeito Campinas tem jeito, é março pra prefeito Campinas, mas não é um ato apenas da nossa cidade, é um ato do Brasil que está reagindo ao golpe, um golpe institucional, um golpe parlamentar, um golpe contra o governo democraticamente eleito, mas mais do que isso, um golpe contra os pobres do nosso país. Um golpe daqueles que ousaram, através dos seus representantes, ousaram valorizar os pobres, reconhecê-los e introduzir políticas públicas que permitissem que eles saíssem da pobreza. O golpe é contra tudo isso, os pobres e seus representantes. Nós não somos os primeiros a ser golpeados na história do nosso país. Outros já foram, mas nós não aceitaremos de forma gratuita este golpe. Nós estamos aqui mostrando a nossa indignação. Eles ganharam o primeiro alto, mas não venceram a batalha final. Não é o fim da história, é apenas um capítulo. E este capítulo está sendo escrito por todos nós, para as diferentes gerações que se integram neste movimento de recuperação do Brasil. E é isso que nós estamos aqui, com muita coragem, com muita disposição, com muita vontade de mostrar para o Brasil que nós não aceitamos este golpe e continuaremos lutando até repor, de fato, a democracia no Brasil com amplos direitos, com ampla liberdade. Muito bem, seguimos adiante. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Com licença! Obrigado.